Olá meus queridos, tudo bem? Eu resolvi criar esse vídeo para te ajudar em relação ao cronograma do E-Social. Eu percebo que algumas pessoas ainda possuem dúvidas. Então, estou compartilhando minha tela com você e vou procurar dar um exemplo. Se a sua empresa entra em julho, como que vai funcionar? Então, aqui, olha, em julho, a partir de julho, você precisa enviar já o cadastro da sua empresa, ou seja, o cadastro do empregador e tabelas. Quais são esses cadastros? O evento S1000, o evento S1005, que basicamente são os dados da sua empresa, dos estabelecimentos que existem, além das informações para cálculo do FGTS, do INSS. Então, é muito importante você preencher corretamente essas informações. Em uma outra oportunidade, eu gravo um vídeo te dando algumas dicas. A partir de setembro, você precisa enviar os dados aos trabalhadores e seus vínculos. Ou seja, a partir do dia 1º de setembro, você precisa enviar o cadastro de todos os trabalhadores que você tem na sua empresa. Ativo, aqueles que estão afastados, ou aqueles que estão demitidos. Só que você ainda tem algum valor para pagar, como um PLR, como um incídio que não tenha saído ainda. Esses exemplos, tá certo? E aqui, já começamos a ganhar mais corpo no nosso social. Por quê? Se você tiver uma demissão, nesse momento, você precisa enviar essa demissão. O funcionário entrou, ou seja, já precisa mandar antes a admissão. Ou seja, quando eu falo eventos não periódicos, tudo aquilo, saiu um trabalhador de férias. Eu vou precisar enviar a informação para a social. Olha, ele teve um afastamento temporário. Então, tudo que são eventos não periódicos, eu começo já a enviar a partir de setembro. Tá claro para você? O seu limite para enviar as informações dos trabalhadores é o dia 31 de outubro. Mas, Elza, eu posso mandar tudo no dia 31? Olha, a minha dica é, a partir de setembro, envie o quanto antes. Por quê? Imagina que você não conseguiu mandar todos os dados ainda. Você tem um desligamento. Você tem um trabalhador que vai cumprir aviso. Então, se eu tenho um trabalhador que pediu demissão, vai cumprir o aviso trabalhado, eu já preciso mandar essa informação em 10 dias. Mas, como eu vou conseguir transmitir a informação se eu ainda não mandei o cadastro do trabalhador? O social vai barrar, vai dar um erro, tá certo? Então, aqui a dica é, envie o quanto antes. A partir de 1º de setembro, você já pode mandar esses seus dados. Próximo item, Elza, folha de pagamento. Aqui, meus amigos, a folha, a sua folha de pagamento, você já tem que mandar a informação. Todos os proventos, descontos e os eventos informativos, que é uma grande mudança no e-social. Todos os valores, os benefícios que você concede, o valor de todos os EPIs que você está concedendo ao seu trabalhador. Ou seja, tudo o que é remuneração e o que não é remuneração. Todos os ressarcimentos, tudo isso já tem que estar transitando aqui na folha de novembro. Próximo, substituição da GFIP. Ou seja, de julho até janeiro, até dezembro, o RH tem que fazer e-social e mais a GFIP. A partir de janeiro, aí não será mais necessário a GFIP. Só fica mesmo o e-social. E saúde e segurança, que é o maior de todos os desafios das empresas, a partir de janeiro de 2019. Tá certo? Então, o vídeo de hoje foi focar para explicar esses itens. Se você tiver dúvida, coloca aqui. Vai estar esse vídeo no YouTube. Coloca os seus comentários ou no Facebook. Tá? Qualquer dúvida, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.